Galera, iniciando mais um vídeo galera, o gato tá ali, o gato chegou logo hoje mais cedo e ele agora tá ali na rodagem ali, bem na paisagem né, com a mulher dele ali e eu vou lá agora tentar fazer o medo a ele, vamos lá aqui ó, aqui ó, vem, show galera, tá vendo aí, vou lá fazer o medo a ele lá e eu vou tentar arrumar uma briga, vou tentar arrumar uma briga com a mulher dele, mas só que ela já sabe, eu já falei pra ela que ia arrumar uma briga com ela e o gato não sabe, então vamos lá pra não render muito aqui, vamos embora, vamos embora. A mulher tá morrendo aí, a mulher, vai lá E aí, caçadão E aí, menino, cadê gato? Cadê gato? Vou arrumar uma briga pro gato agora Cadê gato? Tô brincando não, meu brother Ei, ei, vem cá, vem cá Tô brincando não, vou arrumar uma briga com ele agora Arruma um Bora? Vou arrumar Não fique contra mim não, viu? Aqui, essa daqui é uma fininha Eu quero essa aqui, que é mais grossa Não vai doer não Não vai doer não, que esse daí tem prédio Vem cá, vem cá, vem cá É o que? Essa daí vai doer não Por quê? Por quê? É muito fina É muito fina Será que é isso aí? O quê? Tô fazendo só Vai matar um tejo ali? Matar um tejo? Vai matar o quê? Cadê ele? Cadê ele? Galera, galera, ó Vem só A briga vai começar agora Vou arrumar uma briga com você Com eu? Sim Na frente de gato lá Vou arrumar uma briga com você Uma briga, uma briga Vem cá, vem cá Ó, galera Vou arrumar uma briga com ele na frente de gato lá Uma briga e... E... Arruma um pau para mim Não é uma briga Não é uma briga Não é uma briga A gente já vai ter todo narigão Narigão Bora, bora, bora Para ver a reação de gato Bora Então, ó Vamos chegar mais para a frente de gato A gente começa a discutir, pai Vamos chegar mais para a frente ali A gente começa a discutir Só para ver a reação dele O que você achou da minha... Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo até um... Não tem roupa não, é? É? Tem roupa não Tem roupa não E o seu boneco também, não é? Olha, galera A plantalinha, né? É, a plantalinha É, a plantalinha Mas vai fazer o quê lá onde ele está mesmo? Ô, se vai levar eu vou provar o quê ali Onde ele está? Ele está cagando, não? Tá não, tá não Parece que vai estar não Não vai estar não Ele vai empurrar o meu para onde? Para fazer o quê? Eu só fui para dar os negócios a vocês Aí, quando chegar lá, me solta, Fabinho Me solta, me solta Me solta Antes de terminar o vídeo Vai dizer a família Chama gato, chama gato, chama gato Chama gato, chama gato Chama gato Chama gato Olha a situação de Fabinho Como ele está Ô, gato Olha gato Vem ver a situação de Fabinho Como ele está, vem Vocês são que é brincadeira? Pera 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 Chama ele Pera 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 Ô, Fabinho Manda ele pra trás Ei 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 Gato, rapaz Ei Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, rapaz Vem, gato, vem cá, gato Eu tô falando que você é meu, vem cá Vem cá, que você é meu, vem cá Manda ele me sacar, gato Vem cá Eu tô falando com você, vem cá, rapaz Cuidado que ele tá bravo, vim, cê Não, vem cá, eu quero falar com você, vem cá Vem cá, rapaz Manda ele me sacar primeiro, gato Como é que eu vou fazer nada, ele pegar na minha mão Eu quero falar com ele aqui agora Na sua frente E com você É, eu quero falar com ele na... Eu quero falar com você na frente dele Na frente dele Fala o que é Fala o que é, o que? Tá bom aí? O que é? O que é? Diga o que cê quer Desça pra baixo Quer pra aqui? Soltar minha mão, rapaz Não, soltar não Não, rapaz Com o pau aqui não, não Com o meu pau aqui não Solta... Solta o meu pau Eu não tô normal, viu? E você pode estar cagou, tá? Eu não tô normal, eu tô normal Não, eu não tô normal, é isso Você pode estar cagou, tá? Você tá agarrado no meu pau, solta o meu pau E o que é que você quer? Não, solta o meu pau E o que é que você quer? Eu vou falar, solta o meu pau Falar o que? Solta o meu pau Só pro meu pau Só pro meu pau Só pro meu pau Ok, vai ter o que agora? Não, vai ter agora? Vai ter agora? Você vai ouvir o que eu falar aqui Espera aí Espera aí o que? Tu agora tá ficando despilingado desse jeito? O que? Tá ficando despilingado por que desse jeito? Por causa dela Por causa dela Por causa dela por que? Ela foi o que? Ela foi o que? Ela foi o que? Ela foi o que? Sim Ela tomou você de mim Tomou? Olha a minha situação como eu tava agora aqui Tomou eu? Ela tomou você de mim sim Com certeza E eu não tô gostando disso não Fundadora Maria Espera aí, espera aí Eu choro É o que? Eu choro, morra Espera aí Espera aí Espera aí O que você achou é o melhor e o mais gostoso que é você? E outra E outra E outra E outra Gostoso é açúcar E outra Gostoso é açúcar E outra Não vem com essa coerra não Gostoso é açúcar Fala abaixo que eu não tô muito bom aqui não Fala abaixo Fala agora Olha o chapéu dele Fala Estou querendo ouvir Fala? Para eu falar O que eu falar sim? Eu vou perguntar a tu Por que tu está todo espilangado desse jeito? Está acontecendo o que com tu? Espilangado eu estou normal Que espilangado? A gente muda Dia a dia a gente muda A gente muda dia a dia É a casa dele É a casa dele Olha galera Isso foi do finado com essa roupa Ele está dizendo Ele está dizendo Que dia a dia muda Abaixa o dedo Mas eu estou achando que quem está mudando é para pior Abaixa o dedo Abaixa o dedo Abaixar Eu vou ficar com a mão da outra lança Eu vou abaixar Quem está com o pau da gota desse na mão Que ninguém vai brincar com quem está com o pau desse na mão Eu vou brincar com a tua Tu pensou a mim Nem vou me confiar em tu Eu nem vou me confiar em tu O que é? Eu não quero confiar Eu não vou me confiar em você Você está com o pau na mão desse jeito Eu não vou me confiar em você não Sabe de perto dele Sabe também sabe Porque esse cara parece que Está vendo o jeito dele não galera Olha tem mão Tem mão de prédio Calma também Dois prédios Espera aí Espera aí Olha galera Esse cara parece que está doido Esse camarada parece que está doido Cuidado não gata Ele vai demorar em tu Pelo jeito que eu estou vendo esse camarada Parece que ele está doido Está doido Está doido Está doido Miserável O que é que vai acontecer agora de hoje para a frente Não sei não É que tu me abandonou Abadonei que? Tu me abandonou Tu me abandonou Por causa de você Por causa de mim não Por causa de você Por causa de você Por causa de você Vem cá Por causa de você Por causa de você Ele me abandonou Foi por causa de mim? Foi por causa de mim Por causa dele É o que? O que é que tem? Eu não estou gostando disso não Agora estou protegido agora E tu tem quanto a ver com a minha vida Tu tem quanto a ver com a minha vida em que? Estou protegido agora É, tu tem quanto a ver com a minha vida em? Eu era assim antes? Eu era assim antes? Ontem? Eu era assim? Você era melhor Olha a minha situação da tua Você era melhor e agora está ficando pior Está ficando espilangado Entendeu? Você está ficando espilangado Isso não é coisa que se passa não O que deu mal? O que é acontecendo com tu lascado? Eu estou vendo a normal aqui Você para aqui então E você me arrumou Qualidade de camisa Vem pai Achou essa camisa onde? A camisa que ela brincou no carnaval Vestisse ela hoje Olha o chapéu dele Uma bochinha Olha a roupa que dançou no carnaval Ele vestiu hoje Vestiu hoje Vestiu hoje Perdeu o chapéu Perdeu o gol Agora botou uma bocha de placa na cabeça Olha Epa 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 Olha Epa Ei Eu não estou normal não E eu estou vendo que não está mesmo não Cuidado Eu não estou vendo Será que eu estou seco? Será que eu estou seco? Será que você não está normal desse jeito? Olha para aí Olha para aí O que é que vai acontecer agora, Rodrigo? O que é que vai acontecer agora? Não Solta o braço da mulher Vai aqui embora É o que? Vai aqui embora que é melhor Não Sabe de uma coisa Quer saber de uma coisa? O meu acento é com você Olha com ela Olha Não Remédio de doido É outro É outro de frente Como é que é a história? Remédio de doido É outro na frente Repete nós Eu estou dizendo a você Remédio de doido É outro na frente Mas por que? Por que? Porque estou vendo que tu está doido Eu estou o que? Tu está doido Desse jeito que estou vendo Repete de novo Repeti Repete de novo Rapaz não vou cansar minha goela não Repete de novo que estou falando Vou cansar minha goela não Porque remédio de doido é outro Remédio de doido é outro no caminho Eu quero falar com você Repete de novo Repete de novo Eu estou com o camiseiro O que? Olha aí Remédio de doido é outro no caminho Você pega e leve Pegue e leve Ele está ficando doido é eu Viu? Veja bem A partir de hoje Pegue e leve aí O que? Pegue e leve Você não vê não Você está apertando minha mão Não vê não Pegue e leve Viu? Mas rapaz Pegue e leve aí Você tomou gato de minha rapaz Eu nem te conhecia rapaz É o que? Nem te conhecia Viu aí a ele Viu aí a ele Fala em baixo Fala em baixo que estou falando com ela aqui Viu aí a ele que nem conhecia ele Conhecia não mesmo ele não Rapaz você conhecia primeiro a minha Depois conhecia ele rapaz Mas foi sonhando não foi? Num sonho também que você me contou Num sonho também Foi Agora você Pensa covardia comigo rapaz Foi ele Carregou gato rapaz Fica lá daí Só ouvindo Só ouvindo Fica lá daí Entendeu? Fica lá aí seu cenoura É só culpado dele Viu? Cenoura É cenourinha mesmo Viu? Fica lá daí Não tomou não Não tomou não Toma esse pau dele gato Toma o pau dele gato Viu? Pega no pau dele Cheio de prego aí Vai gato Pega aí A partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje Esse cara de chuchu Cenourinha murcha Cenourinha murcha mesmo É por isso Que a maioria por aí Tá chamando de cenoura Cenoura não Eu não posso passar na rua Que o povo chama cenoura Tu me abadonoga Tu me abadonoga Tu me abadonoga Tu me abandonou gato 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 gato Vá aqui, ó. Vá aqui, ó. Vá aqui, ó. Vá aqui, ó. Que situação? Viu? Deixa eu arraigar o resto da polcarina. Deixa eu arraigar o resto da polcarina. Deixa eu arraigar o resto da polcarina. Deixa eu arraigar. Viu? Deixa eu arraigar. Tudo isso é por causa da sua culpa. Por causa da minha? Viu? Eu nem te conheço, meu pai. Deus por diante. Arraiga. Arraiga a caça também. Olhe bem. Escute bem o que eu vou dizer, viu? Deus por diante. Todo dia eu quero ver você aqui, viu? Presente pra gravar comigo, viu? Pra gravar comigo. Porque olha como é que eu estou aqui. A situação aqui, ó. Viu? E você também. Pode vir junto essa caceta. Depois eu venho. Depois eu venho. Vem mesmo, né? Vem, vem, vem. Pronto. Tá vendo aí, né, galera? Eu venho, eu venho. Tá vendo aí, né? Promessa é dívida. Dívida é promessa. Tá ouvindo, né? Esse pau aqui eu disse pra você. Não foi pra lá. Foi pra você. Você não sabe a vontade de roubar você que se paga. Ainda bem que eu tô livre. Você é vinho, mas é, viu? Você é vinho, mas é, viu? Você é vinho. Eu tô com o pau desse normal. Eu tava com medo de filmar. Agora eu tô mais novo, viu? Olha, eu sou vinho. Eu sou vinho. Eu sou vinho. Orienta, viu? Orienta. Eu sou vinho. Galera, mete dentro do canal, galera. Vocês querem vai compartilhar aí, viu? Agora é eu. Entendesse? Diga, diga aqui, diga-me. E tem mais uma, vinho. Tem uma ali te esperando, viu? Tem uma ali tô esperando, viu? Tem uma ali te esperando, viu? Tem uma ali tô esperando, viu? Tem uma ali tô esperando, viu? Tavei tá esperando tu. É o quê? Tavei tá esperando tu, mas eu não. Tem uma ali tô esperando, viu? Tá esperando tu. Tá avisado. Tá avisado, viu? E uma que eu vou dizer a tu. Sim, fale. Fale, escuta aí querida. Se tu soubesse do que eu sei. Chorando tava melhor. E é, né? Vinho? Maratóvia, tem um homem ali te esperando, só isso! Por que tem homem? Por que? Eu não sei, tem homem ali esperando você! Tem homem! É mesmo? É sério, tem homem ali esperando você ali! Faliente, faliente! Mas me diga a verdade! Me diga a verdade, rapaz! Eu não vou dizer não, não vou dizer não! Se inscreva aí, compartilhe, mete o dedo no canal de gato, galera! Mas, mas, eu acho que o homem está esperando tu! O que? O homem está esperando tu ali! O homem está esperando tu, homem! Vamos embora!